Continuando a viagem nostálgica do canal, o Viking nº 156 vai mais ou menos na mesma época do Wizards só que falando de um ícone do metal extremo de hoje que é o Nervo Caos por meio do seu primeiro álbum Payback Time Eu sou o João Messias Jr. na área, cega a vinheta e o Paco continua! Salve camisas pretas, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui é o João Messias Jr. na área vídeo de nº 156 do canal, está calor demais aqui em Santo André por isso que eu digo para vocês, bebam muito líquido, vamos se hidratar para a gente não ficar doente, entre outras coisas mais E agora falando do assunto do vídeo de hoje, vou continuar a viagem nostálgica que eu comecei lá na terça-feira falando do disco do Wizards, do clássico Sound of Life, eu vou falar de outro disco também que merece ser chamado de clássico eu vou falar desse álbum aqui ó, Nervo Caos, Payback Time que está rolando de fundo eu vou falar, e esse disco aqui ele retrata os primeiros dias do grupo né meu então para quem não está muito ligado na história do Nervo Caos, o Nervo Caos ele começa o embrião do Nervo Caos na verdade é a banda Sigrid Ing, de outro ícone do metal extremo nacional que os caras da minha faixa etária vão lembrar da música Eméas, vão lembrar do álbum Pissed Off, Corpse and Falls vão lembrar desses discos icônicos dessa banda que tem como símbolo o vocalista punk e justamente do Sigrid Ing que surgiu o Nervo Caos, porque após umas turnês, após turnês eu lembro que o Sigrid Ing estava fazendo muita turnê na época, foi bem na época do Pissed Off e aí a banda teve uma ruptura, então ficou do lado o punk que reformou o grupo tempos depois e aí o Edu, junto com os remanescentes do Sigrid Ing, eles montaram um novo grupo recrutando um vocalista, o Marcelo que hoje é vocalista do Olamen Sof e do Arun então eles fizeram o Nervo Caos e aí eles lançaram uma demo que rolou todo o circuito de fanzines eu lembro, agora eu não vou lembrar com clareza, mas eu acho que a banda, se eu não me engano a banda acabou abrindo shows internacionais para bandas como Biohazard por exemplo então não sei se foi nessa época ou foi na época do Payback Time mas o Nervo Caos, ele fez muita correria na época essa primeira demo, então rodou todo o Nervo Caos, então todos, todos os índios saia uma resenha desse material e aí, só que depois teve mais uma ruptura, então o Marcelo e o Buber, que era o guitarrista eles acabaram saindo, e aí a banda ficou um clima, então ficou o Sidney, ficou o Thomas, ficou o Edu e esse time gravou esse disfarço aqui, Payback Time e é interessante, só tomar mais um gole de água aqui o que é interessante você retratar, porque esse é o primeiro disco dos caras isso lá em 1998, ou seja, no que vem esse disco passando 25 anos o que é muito interessante você ver no Payback Time é a sonoridade do grupo que era bem diferente do que conhece o Nervo Caos hoje o Nervo Caos hoje é uma banda bem mais voltada ao metal extremo, ao Death Trash com aquela pegada dos primórdios de Minas Gerais só que aqui a coisa era um pouquinho diferente o som, talvez por causa do CD de Ingrid então o som transitava mais entre o Trash, o Death e o Hardcore era meio que um crossover dessas influências e era muito legal, era captado por uma energia fora do comum eu lembro que nessa época, eu e meu irmão e mais alguns amigos assistimos o Nervo Caos nesse formato de trio, então com o Sidney cantando, com o Thomas e o Edu Alcineiro nos Back in Boca era uma banda bem dinâmica, eu lembro que foi um show acho que foi na Casa de Cultura Instituto Science, se eu não me engano então, foi um evento que teve Zero Vision teve Corzus, teve o próprio Nervo Caos então foi um evento bem legal assim um dos primeiros shows que eu fui ver lá em Sampa foi um lance bem legal e eu peguei essa fase do Nervo Caos que ao vivo também era destruidor três caras no palco emanando muita energia e é uma energia que ela está bem finalizada aqui nesse álbum aqui, Payback Time que foi lançado em vinil anos depois e aí eu tratei e adquiri a minha versão em vinil deixa eu só mostrar uma coisinha pra vocês então é um vinil 180 deixa eu ver se eu consigo mostrar capa dupla, o formato Gateford contra capa, bem legal assim assim, pra quem gosta de vinil tá num preço bem acessível no site dos caras e essa mistura de Trash, Death, Hardcore ela salta os ouvidos então não tem como você não banguear você pega a própria música Nervo Caos I Hate Your God que era um dos carros-chefes da banda da época Mike Justice, Revolt Liar Loser, The Way To Pay, Just The Truth então essas são algumas músicas que saltam aos ouvidos nas primeiras audições mas é o disco que merece o seu ouvido por inteiro até porque ele é bem curto então vale muito a pena ouvir pra quem gosta do vinil então vale muito a pena porque o som tá muito bem captado aqui no vinil ficou bem legal então vale muito a pena pra quem gosta dessa vertente desse mix de Trash, Death, Hardcore vale muito a pena conhecer os primeiros dias do Nervo Caos aqui em Payback Time e é muito legal que é uma banda que desde então não parou sempre tá planeada pelo Edulene eu já falei de alguns discos dos caras aqui no canal então é uma banda que recentemente lançou um disco de regravação um dos quatro primeiros discos se eu não me engano e vai soltar um disco novo agora no mês de fevereiro com uma nova formação agora com um quinteto é um formato também que ficou muito legal no Nervo Caos e eu também tô ansioso pra ouvir esses novos petardos que assim que eles saírem assim que eu vou adquirir os dois materiais eu vou falar deles pra vocês mas hoje o papo é em torno desse disco aqui que pra quem gosta de Trash, Death, Hardcore como eu disse lá atrás vale muito mas muito a pena conhecer que assim como o Sound of Life esse aqui ostenta o rótulo de clássico também e antes de eu pedir a opinião dos treinos pensantes segue alguns flyers da galera que tá no corno e eu já volto de volta aqui meus amigos começando com o Magrício as análises Magrício gostou demais ele não conhecia essa fase do Nervo Caos ele achava que o Nervo Caos era um grupo mais voltado ao Death Metal e ele gostou ele falou que esse molho de referência deixou a música muito energética o Kranilson também curtiu demais ele gostou muito da adrenalina do disco ele falou que há um convite ao povo ele falou que ele tinha que ter visto o grupo ao vivo naquela época já o meu amigo Finoide gostou do som ele não conhecia esse Pebeck Time aqui ele conhece os trabalhos mais recentes mas ele gostou muito da vibe desse disco ele falou que os caras eram bem coesos e a fofa da Madrilda também curtiu demais que ela falou que assim como o Magrício bagaceira é com ela mesmo e ela falou que o disco é muito foda e ela vai ouvir mais depois e é isso meus amigos deixa eu só tomar mais um dole de água tá calor demais eu acabei não falando no primeiro bloco mas com o Nervo Caus eu também já assisti bastante show e era muito legal com uma vez eu fui no lançamento quando eles fizeram um DVD um DVD documentário que vale muito a pena adquirir também que várias formações da banda tocaram e eu tive a felicidade de ver o primeiro núcleo do Nervo Caus cantando músicas como I Hate Your God vi o Sidney cantando de novo então vi o relato de diversas outras formações o Gordo que gravou o segundo disco do Nervo Caus então eu tive a felicidade de assistir esse show do Nervo Caus tinha uma galera bem representativa do Underground ali eu conheci o Ken Sinopsis por exemplo então foi bem legal então o Nervo Caus além desse puta disco aqui eu já assisti diversos shows e tive a felicidade de ver quando eles lançaram o DVD o documentário de ver várias formações do Nervo Caus levando um som ali então eu tinha esquecido de falar isso no primeiro bloco mas agora está sintetizado e não vamos perder nossos vídeos de terça e sexta que vem que eu vou encerrar o mês que eu vou fazer um negócio tipo assim bandas que você ouve falar e você acha que é uma nhaca mas quando você passa ouve o disco você vê que um lance é outro então serão duas bandas bem legais que fogem bem desse universo do rock e do metal mas que tem muita... tem uma galera aí que curte bastante eu tenho certeza e é isso meus amigos é isso vamos se cuidar vamos se hidratar que está calor para cacete grande abraço cuidem-se e até mais beijo 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 O que é isso?